Aleluia! Aleluia! Queridos filhos, convido-os também hoje à conversão. Abram seus corações a Deus, filhinhos, por meio da Santa Confissão, e preparem suas almas para que o Menino Jesus possa novamente nascerem em seus corações. Permitam-lhe transformá-los e conduzi-los pelo caminho da paz e da alegria, filhinhos. Decidam-se pela oração, de maneira particular agora, neste tempo de graça, em que seus corações anseiam pela oração. Eu estou perto de vocês e intercedo diante de Deus por todos vocês. Obrigada por terem correspondido ao meu apelo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL